Salve, salve rapaziada, mano, e aí, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada, trazendo pra vocês mais um vídeo de patrulhamento de rotina, dessa vez com a Gat. Eu tô vendo que vocês estão gostando pra caramba quando eu trago corpo diferente, tá? Então a gente hoje vai tá vindo com a Gat, galera. Não esqueçam de passar lá no meu canal da Twitch, live todos os dias, nós estamos se divertindo demais, rapaziada. Todos os dias tem live de manhã e à tarde, fechou? Então, bora aí pra mais um vídeo, mano. Tamo junto! Passou um de baquete aqui na esquerda. Ó, com música aí, hein? Vai, tá bugado ali, né? Aí, Joe, parou aí, vai. Vai, Joe, encosta. Encosta aí, mano. Bora, 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 parou, 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 parou. Bora, encosta aí, Joe. Não tem que reparar, não. Não tá querendo parar, não, hein? Vai, Joe, encostou aí, mano. Calmou, 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 calmou. Bora, mano. Encosta isso aí, desce da moto, bota a mão pro alto, vai. Apare e levanta a mão. Desculpa aí. Mas eu entendo que a gente tá aqui, ela tá quebrando a porta do outro lá. Bonito esse negócio. Pode falar mais alto aí, moça, por favor? Aí, lá no negócio que eu tava empregadou, o cabrinho tá quebrando o carro, porque eu não acho. Positivo. Depois nós vamos tá passando lá. Muito obrigado aí pela informação. Ei, meu jovem, você tá zoando com nós aí? Tá brincando com nós? O que acontece que ocorre isso aí? Responde aí, rapaz. Ou você já quer ir pra cadeia direto? Ah, falou agora, né? E aí, você tá correndo que tem um doido aí, por quê? Tá pedindo pra parar, não para. Revista ele aí, mano. Já revistei já. Tá com quanto? Um de estrela. Pode, pode prender então. Peso. Isso aí. O veículo dele vai ficar ali. Deixa aí, ninguém roubou. Depois ele vem e pega de novo. Nós pedimos pra parar. O cara não para, rapaziada. Parou. É assim que funciona com nós. E aí, parou, vai. Parou, 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 parou. Bora, bora, encosta, encosta. Encosta, encosta, encosta. Aí pra parar eu levanta a mão. Vai. Tem nenhum tipo de gracinha. Vai, rapaziada. Você pulou na moto por quê? Você ficou com medo? Oi? Porque eu não queria ir com aquele cara. Você não queria ir com ele e tava na moto dele? Revisou ele aí, mano? Já, zero de suspeito. Positivo, o senhor tá liberado. Fala pro seu amiguinho que não vai pegar ele. Beleza. Aquele, aquele aqui, segundo. Boa noite. Aquele TJ6 ali, blusa vermelha. Vambora. Acho que eles tão aqui, ó. Ou eles tão lá em cima? Tem um carro de gangue ali. Ajuda aí. Bala, mano. Bala aí, bala aí. Aqui, eu perdi um... Um chevete. Porque eu acho que estragou. Ou alguém roubou. Aí, como é que eu faço pra recuperar? Aperta F6, mano. Aperta F6 e dá... É, tudo. Clica no veículo, spawna e teleportar. Ele vai até tudo. Tem um clico. Ali, ali. Spawna e teleporta? É. Chegou a direita. Chegou a direita. O cheveto vermelho ali. Ó, um chevetinho vermelho aqui, ó. É. Bom dia. É, é dele, ó. É dele? É dele. Tem o mesmo... Luguinho. A chama aqui, ó. O cheveto do... Menino ali. É. Ele levou até ele lá. Isso aí. Pelo menos a chama aí, né, mano? É. O chama já tá de boa, já. Aquele cara da moda, se já tá a seja amarela contra a vermelha, tá suspeito, hein? Aqui, 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 ó. Vai, parou, 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 parou. Encosta, encosta. Aí, papai, levanta a mão. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. Parra, rei, ju... É tu mesmo, né, Diogo? Tá fazendo gracinha aqui, né? Tá fazendo nada não, né? Tá fazendo nada não, né? E pirando aqui na frente, né? Eu revistarei não. Não sei por quê. Diogo sendo revistado aí, pessoal. Zero de suspeito. E aí, você tá de boa? Você tá empinando na minha frente que eu vi ali? Que porra é isso aí? Ai, mente, pera. Agora é não pô, né? Fica aí quietinho, de boa aí. Fica parado. Fica parado, de boa aí. Desculpa, desculpa. É. Agora todo mundo é bonzinho, né? O quê? Agora todo mundo é bonzinho, né? Mete o pé daqui, vai, mano. Mete o pé, vai. Vaza, vai, vaza. Caraca. Caraca. Vai, desculpa, fala, vai. Bora, bora, tá revistando aí. Os mesmos. Vou tá revistando isso aqui, ó. O vídeo vai ser revistado. Nível zero, esse aqui. Nível zero, os dois. O indivíduo da Land Rover, ele era da rota aí, positivo. Você violou a minha espécie. O PMSP também dando apoio. Tava vendendo a arma pro cara que tava aqui, né? Correu da viatura, quando tava aqui na borda. Oi? Tava indo de cá, correndo. Correndo, tava indo de cá. Get off me! Os caras metem louco. Os caras metem louco demais, mano. O que que os senhores querem tá fazendo com ele aí? Olha ali, você. E tem só você mesmo. O que que os senhores querem tá fazendo com ele? Jaula? Eu sou Jack. Ah, eu sou Jack. Vou levar ele aí. Vai, vai, vai. Pronto. Pode tá aprendendo aí. Boa. Positivo. Bora. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aí de patrulhamento. Dessa vez com a Gat. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, mano, não esquece do like, tá? Se inscreve no canal aí. Compartilha com seus amigos, no seu Facebook, no seu Twitter. Em vários e vários lugares pra mais pessoas tá conhecendo o nosso canal. Fechou, rapaziada? Também, não esqueçam, live todos os dias na Twitch. Quem não tem uma conta aqui, uma continha rapidinha lá. Vamos ajudar o segunda nessa nova jornada. Beleza, rapaziada? Valeu, falou e fui!